A sede do Ministério da Educação em Brasília foi palco da cerimônia de transmissão de cargo do ministro Ricardo Vélez Rodrigues. O novo titular da pasta reconheceu a eficiência do trabalho da equipe de transição e no discurso falou em valorização dos professores e da educação básica. Nossa prioridade será a educação básica e, a fim de que possamos atingir os objetivos almejados, estaremos trabalhando na formulação de políticas públicas cujos programas e ações sejam eficazes para O combate ao analfabetismo nas suas variadas manifestações, a ampliação e melhoria da educação em creches e pré-escolas, a educação de jovens e adultos, o pleno atendimento a pessoas com deficiência. O ministro também falou sobre educação profissional e tecnológica como forma de incentivar o empreendedorismo e preparar o aluno para o mercado de trabalho. Os novos secretários e dirigentes do ministério foram apresentados durante a cerimônia. Rocieli Soares, que deixa a pasta, desejou boa sorte ao novo ministro. Fico muito feliz em estar entregando o Ministério da Educação em melhores condições, mas sabendo que tem um longo caminho pela frente e que vocês têm muito, muito a fazer pelo Brasil.